Olá pessoal! Hoje estamos aqui no livro do Pupil, page 27. Depois a professora vai mandar um vídeo do PS With You, que é o vídeo que o positivo mesmo faz com os professores deles. E aí vocês vão poder ver a aula pela outra professora também, tá certo? Então, número 4, say the chant. It's a song, é uma música, né? Então, nessa música está falando aquilo que nós praticamos na aula passada. My favorite toy. My favorite toy is a kind. My favorite toy is a robot. My favorite toy is a teddy bear. Ok? Let's listen to the song first of all. Primeiro vamos ouvir a song. Just a moment, alright? Page 27, 4, say the chant. Toys, toys, girls and boys. Girls and boys. What's your favorite toy? What's your favorite toy? Toy. My kite. My kite. My red and yellow kite. Supe 27, 6, say the chant. My kite, my red and yellow kite. My favorite toy is my red and yellow kite. My favorite toy is my red and yellow kite. Toys, toys, girls and boys. Girls and boys. What's your favorite toy? Favorite toy. My favorite toy is my blue and orange robot. Girls and boys, what's your favorite toy? My teddy, my teddy, my green teddy bear. My favorite toy is my green teddy bear. Wow, excellent. I love it. Number five, think. Eu adoro essa palavra, gente. Toda vez que a gente vê essa palavra, a gente tem que pensar, né? Como é bom a gente colocar nossa cabecinha pra pensar, pra funcionar, pra gente ter ideias, novas ideias, pra gente debater, né? Look, olhe, and find, e encontre, five missing toys in picture two. Então, aqui já tá falando pra nós que nós temos que olhar na number one e encontrar na picture two. Já tá dizendo. Então, é aqui que nós temos que marcar, aqui, tá bom? Nós vamos olhar aqui e vamos marcar aqui, five missing toys. Então, está faltando five toys, né? E aí nós vamos marcar, fazer um xizinho. Alright? For example, the yellow ball. Where's the yellow ball here? Ok? Alright, page twenty-eight. Vamos aproveitar e fazer mais essa page aqui. Number six, listen, look and say. Just a moment, just a moment, right? Listen. Two, page twenty-eight. Six, listen, look and say. One. What's this? What's this? It's a computer game. Wow, it's a computer game. Two. What's this? What's this? It's an art set. It's an art set. Wow, beautiful. Lots of colors. Ok. Quando nós temos a pergunta What's... Quando nós temos a pergunta What is this? Ela significa O que é isso? What is this? O que será que é isso? Então, hoje, como atividade, vocês vão mandar um áudio para a teacher dizendo What is this? E aí, você já tem que ter em mente que What is this significa O que é isso? Então, esse é um exercício somente de oralidade hoje. Tá bom? What is this? It's a computer game. What is this? It's... It's an art set. Alright? What is this? What is this? It's a kindie. What is this? It's a camera. What is this? It's a book. What is this? What is this? It's a robot. What is this? It's a teddy bear. What is this? It's an art set. Very good. Excellent. Now let's listen and check. Pupils book, unit 2, page 28. 8. Now listen and check. 1. What's this? It's a kite. 2. It's a kite. What is this? It's a camera. It's a camera. 3. What is this? It's a book. It's a book. 4. What is this? What is this? It's a robot. It's a robot. Yeah! What is this? It's a teddy bear. It's a teddy bear. 6. What's this? It's an art set. I love art set. Ok? Então, vou mandar um vídeo ou um áudio falando what's this e eu vou ficar muito feliz. Ok? Bye, bye!